Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje aqui tá um ventinho bem gostoso, tá balançando um pouquinho aqui o celular. Gente, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês suculentas de difícil cultivo, suculentas que exigem mais manutenção, tá? Que você vai ter mais trabalho, um pouco mais de trabalho com elas. Não dá pra deixar elas um ano sem mexer em um vaso, não dá pra cultivar totalmente no tempo, no período de chuva. Então são suculentas que vocês vão ter que ter um pouquinho mais de tempo aí pra cuidar delas, tá? Dessas espécies aí em específico que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que eu tenho aqui no meu cultivo. Eu espero que vocês gostem, se você já gostou aí desse conteúdo, já deixa o like, se inscreva aí no canal se você não for inscrito. E ative também o sininho pra você receber a notificação quando a gente postar vídeo novo. Geralmente eu posto vídeo segunda, quarta e sexta, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem gosta aí de suculentas também. Bora pro nosso vídeo de hoje. Então hoje nós vamos falar de plantinha chata, plantinha aí que demanda mais cuidado, planta que vocês não podem aí cultivar no tempo, ou até podem, mas o risco de perder a planta é grande e vocês têm que ficar mais de olho ainda. Olha o que eu vi agora, gente. Mudinha vindo aqui na minha queveria tangui. Olha que linda! Vi com vocês, ó, que fofura. Gente, então são plantas aí que demandam um pouco mais de cuidado da nossa parte, que a gente tem que ficar de olho porque são mais frágeis, tanto ao fungo quanto coxonilha, tá? Gente, nematóides, eu quase não falo por aqui, por quê? Eu praticamente não tenho. Eu, pra não falar que assim, que eu nunca tive problema, pode ser que eu tenha achado alguma planta aí com nematóide, planta que eu compro aqui no meu cultivo, não, tá? Não tenho esse, pelo menos isso, né, Eba, né? Que coxonilha que faz festa. Então, é nematóide, eu não tenho problema, mas com relação ao nematóide, é vocês usaram um vermífago, não tem jeito, né? Tem que usar aí no substrato. E fazer a poda, o ideal é que troque tudo, né? Substrato, tire as raízes, corte a raiz, esterilize aí o caulezinho pra não ter risco aí de contaminar, que realmente são vermes, né? O que eu vou falar hoje são de plantas que são sensíveis aí a ser cultivadas no tempo, plantas que vão demandar aí mais cuidado da nossa parte, que pra ficarem bonitas, a gente tem que refazer o vaso com mais frequência, tá? Então, são suculentas aí que são lindas, muito maravilhosas, mas que a gente não pode cultivar elas de uma forma mais tranquila no tempo. Eu vou começar com a Echeveria monro. Eu cultivo a Echeveria monro aqui embaixo da cobertura, tá? Eu nunca tentei cultivar essa suculenta no tempo, mas a fama dela não é boa, tá, gente? Ela tem fama de fungar quando é cultivada no tempo, de melar muito folhinha. Então, assim, pode cultivar no tempo? Pode. Mas ela vai te demandar aí um cuidado maior. Você vai ter que ficar passando o produto defensivo, o produto natural, né? Que vai evitar aí essa planta de fungar, tá? Olha como que essa suculenta tá rosa, gente. Isso não é filtro, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é filtro. Essa suculenta tá completamente rosa. Olha que coisa mais linda, que coloração maravilhosa. Essa planta aqui no meu cultivo coloriu assim já tem um tempo. Não foi agora do inverno. Eu não sei quanto tempo tem, mas faz vários meses que essa suculenta tá com essa cor incrível. Inclusive, eu tenho ela, uma foto dela, um vídeo no Instagram dela, mais marronzada, né? Com a coloração mais pro lado de marrom. Agora não, ela tá rosa mesmo. E, ó, tá tendo brotação nova, tá vendo? E tá bem rosada. Eu acredito que essa cor vai permanecer ainda mais agora, né? No inverno, que no inverno ela colore aí mais. Outra suculentinha que é bem chatinha se você cultivar ela no tempo. Eu não tive uma experiência boa com essa. Que é a Vera imbricata, tá? Tanto a imbricata, a Blue Sky, são plantas que se cultivadas no tempo, elas têm muita tendência ao fungo de caule. Então, eu indico pra vocês cultivarem ela em cobertura e ter cuidado aí com o excesso de água. São plantas que a gente tem que ficar de olho, e se possível aí passar de vez em quando um produto, né? Pra que a sua planta não fungue. Principalmente se o seu clima for um clima mais úmido, né? Se a sua umidade do ar aí for alta. Aqui o meu clima é bem seco, tá? No inverno agora nem se fala. É muito seco. E... Então, assim, eu tenho essa vantagem, tá? No meu clima. E mesmo assim, não deu certo. Não deu certo. Eu tive que fazer decapitação. A minha era uma roseta enorme, tá? E eu consegui salvar esses dois bebês que sobraram. A minha planta mãe morreu. Então, não aconselho vocês aí a cultivarem a imbricata no tempo, tá? Outra lindeza que no tempo aqui não deu certo de jeito nenhum. Deixa eu virar aqui pra mostrar. A próxima lindeza que eu quero compartilhar, que é uma planta pra mim de difícil cultivo, tá? Uma planta que demanda aí mais cuidado, é a Echeveria Pink Trumpet. Gente, essa planta aqui é muito fungadeira, tá? Ela dá aquele fungo olho negro e dá o fungo de caule também. A primeira que eu tive, eu perdi, não deu pra salvar. Eu cultivei ela aí no tempo, uns dias, tá? Deixei ela tomar umas chuvas. E deu no que deu, morreu. Agora eu comprei essa, tá? Comprei pra um precinho bem conta, por isso que eu comprei pra fazer outro teste. Agora eu vou cultivar ela diferente. Vou cultivar aqui embaixo da cobertura. Não vou colocar essa suculenta no tempo. E eu quero comprar fungicida, pra colocar tanto nela como na próxima que eu vou mostrar pra vocês. Então, a Pink Trumpet, gente, é uma planta que se vocês cultivarem no tempo, vocês vão ter que passar fungicida aí direto, direto, tá? Na época da chuva, gente. Tá? Na época da chuva. E é uma planta que demanda mais cuidado. Não é aquela suculenta aí que você pode deixar ela se virar. Não. A Pink Trumpet é uma planta bem difícil. Outra que tá sendo aqui um desafio e que já perdi quase todas as rosetas. Eu falei pra vocês, né, gente? Não ia dar certo. Ai, meu Deus. Parece que a gente sente mesmo assim a gente compra. Essa é a Echeveria Vicente Cá. Gente, já perdi duas rosetas, tá? Duas rosetas. Consegui salvar algumas folhinhas, mas pelo jeito, não sei se vai brotar ou não sei. Coloquei ela num lugar mais fresquinho aqui agora, pra fazer o teste. Quero comprar esse fungicida da Forte pra eu usar, porque é uma planta que sente muito a viagem. Ela é a Pink Trumpet, tá? Sente muito quando coloca dentro da caixa. Então, a gente tem que dar aí um fungicida, aplicar um fungicida, senão não vai pra frente. Vamos ver se eu vou conseguir salvar essa roseta aqui. Não tô muito confiante, tá? Mas quem sabe, né? Deus ajuda e a gente consegue salvar essa mocinha, que é tão linda, linda, linda. A próxima tá aqui do lado, é a Crassula Petite Bicolor. É uma planta também, pra mim, que é difícil cultivo, como todas as pendentes, tá? É uma suculenta que a gente tem que ter cuidado, porque ela vai secando muito as folhinhas. Então, ela demanda muito cuidado. Você tem que estar sempre trocando aí, completando o substrato, tá? Eu comprei outra coisa pra colocar aqui por cima. Eu não vou colocar pedrinha, depois eu vou contar pra vocês, assim que chegar o produto, tá? Então, é isso. São plantas, assim, que a gente tem que cuidar mais, porque senão perde. Deixa eu pegar o próximo lindão aqui. Tá maravilhoso. Gente, cresceu tanto. Tô muito orgulhosa de mim, tá? Esse aqui é... Como que chama, gente? Meu Deus do céu. Blue Carpet. Isso. É, esse aqui que é o Blue Carpet. É um cédum, né? Isso. Blue Carpet. Olha que lindo. Tô deixando ele aqui, que é mais fresquinho. Aqui no meio, aqui, do pergolado, é mais fresco. Embaixo aqui, ó. Tá ficando aqui de baixo. E tô molhando mais. Então, é uma plantinha, gente, que a gente tem que ter cuidado, tá? Tem que ficar de olho, porque ela some do vaso, você nem percebe. Ela não tolera em lugar muito quente, não tolera sol forte, tá? E não tolera falta de água. Então, não é uma suculenta que você pode se dar ao luxo, né? De deixar ela muito tempo sem manutenção, sem vistoria. A próxima também, que... É... Também, né? Tem essa mesma característica. Ela não tá tão pintadinha. Essa aqui é a Crassula Umberte. Vou deixar o nome certinho. Se é Crassula, se é Cédum, gente. É, mas eu acho que é Crassula. Ela tem umas manchinhas, ó. Nas folhinhas. Tá vendo? Umas pintadinhas, assim, ó. Só porque isso aqui tudo é brotação nova. Eu comprei esse vasinho, eu até me arrisquei, né? Foi um vasinho que eu trouxe de Brasília. E ele era só essa mudinha aqui, ó, no cantinho. E tava bem menorzinha. Graças a Deus, ela tá se desenvolvendo, tá crescendo. Coloquei aqui do ladinho aqui também, ó. Pega um solzinho filtrado. Então, é uma suculentinha que a gente tem que ter mais cuidado. E ela precisa aí de uma quantidade maior de água, tá? Menos sol e mais água. Gente, outra suculenta também que não tolera ser cultivada aí no tempo, é uma suculenta que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. É a Keveria Orpet. A minha primeira Orpet, eu perdi, tá? E agora, eu tô super... Tem uma perlita aqui, ó. Tô super satisfeita com essa, tá? Eu comprei uma muda pequena já de propósito, porque antes eu tinha comprado uma muda grande, bem grande mesmo. Já comprei a muda sem raiz, porque foi uma decapitação. Paguei 80 reais, gente. Já faz mais tempo, né? É uma planta que a gente acha e com preço melhor, mas as plantas, quando elas aparecem, elas aparecem mais caro, né? É... Fungou. Consegui salvar o caulezinho dela. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó... Tem o que aqui? Deixa eu ver quantas mudinhas que tem aqui. Tem três bebezinhos da Orpet. Olha que lindo. Tá custando crescer, tá, gente? Ó... Tá numa latinha, tá aqui, ó. É... Eu também tenho que ter um cuidado aí a mais com rega, porque como é uma... É muda, né? Ela precisa aí de mais água. A Orpet, então, ela é sensível ao excesso de água. Eu coloquei essa aqui em um vaso de cerâmica. A primeira que eu fiz, eu tinha colocado uma taça, assim, ó. Então, ela tinha... Teve mais substrato, né? Aqui tem menos substrato, porque é um vasinho mais baixo. Tem mais suculentas pra dividir o espaço e o substrato com ela, né? O que vai diminuir a quantidade aí de substrato. É... Molhado, né? Que as suculentas, elas vão... As raízes das suculentas, elas vão penetrando aí no substrato e elas sugam também a água, né? Isso favorece aí. Então, uma plantinha que é mais chata, é bom a gente colocar com outras plantas que também têm o mesmo perfil. Aqui são todas, gente, ó. São agavoides. Aqui eu tenho a madiba, que é tranquila. A madiba é tranquila. Agora, a serengete é uma gavoide, é sensível ao excesso de água e a gila também é uma gavoide e é sensível ao excesso de água. Então, ficam essas três pra vocês, tá? Como suculentas aí que não é bom a gente cultivar no tempo. Se você for arriscar cultivar no tempo, eu te indico passar pelo menos aí uma vez por mês de 15 em 15 dias o produto aí, um defensivo. Outra suculenta também que é linda, deu muito certo aqui no meu cultivo, tá? É a Keveria laui. Deixa eu pegar o vasinho pra vocês, ó. Essa planta, eu ganhei um sorteio. Eu nunca tive coragem de comprar essa suculenta porque a fama dela, gente, é muito ruim. Desculpa, tá, meu amor? Falar de você. Mas, gente, a fama dela é muito ruim. Todo mundo fala que já desistiu dessa planta. Mas, por incrível que pareça, eu acredito que seja porque o meu clima é muito seco, tá? Ela deu muito certo aqui. Muito certo mesmo. Qualquer lugar aqui da estufa que eu coloquei ela, ela deu certo, tá? Sempre essa roseta linda. Quase não perde folhinha, tá? É de uma forma bem natural que a gente sabe que é natural da planta perder mesmo folhinha, tá? Não é uma coisa que tá perdendo folha, tá com alguma coisa. Não! Não dá praga. Coxonilha de raiz, sem chance. Essas plantas que tem pruína, elas são mais resistentes a pragas, tá, gente? Fungo nunca deu. Nunca tive problema com essa suculenta aqui, tá, gente? Muito, muito tranquila mesmo. Só que é uma planta que a gente não pode cultivar no tempo. E é uma planta que a gente tem que estar sempre de olho. Eu tô sempre colocando a mão por baixo, ó, sentindo pra ver se a planta tá bem. A gente tem que ficar de olho. Uma que eu quase perdi, também vai entrar nessa lista, é a que é a Veria Mônica, ó. Que dó! A minha tava grande. Ela começou a perder folhinha, e perdeu folhinha. E o que que eu fiz? Depois que eu fiz aquela imersão que eu contei pra vocês aí no vídeo, com o produto, né, que eu usei, que eu mostrei, é... Mesmo assim, ela continuou perdendo folha. Gente, eu fui ver essa planta tava com fungo no meio do caule. Olha, pra vocês verem, no meio. Por que no meio do caule? Por causa da haste floral. A haste floral nasceu ali, eu retirei a haste floral, e por ali o fungo entrou, gente. Mas ela não tá com raiz, tá? Mas eu consegui salvar a roseta, eu consegui ver, gente, é muito difícil a gente ver esse tipo de fungo, tá? Quando a gente vê, a planta já tá praticamente perdida. Eu não consegui salvar o caule, mas eu consegui salvar aí a roseta, o que tá muito bom. Salvei algumas folhinhas, não sei se vai brotar, vamos ver, mas eu espero que ela enraize bem aí, e ela tá livre de fungo, passei fungicida nela, e ela tá bem, graças a Deus, não vou perder a minha plantinha linda. Mais uma que eu vou mostrar pra vocês, e olha aqui, esse aqui é o meu pachifito Angel Finger, vou deixar a foto dele, como que era pra vocês. Ó, eu também fiz imersão nele também, não resolveu, aí eu replantei pra esse vaso e não resolveu. Foi a mesma coisa da Echeveria Mônica, tá? Deu fungo no meio do caule, quando eu percebi, ó, eu cortei, deu pra salvar o caule, o fungo ainda não tinha chegado aqui embaixo, tava no meio da planta, tá? Tendo brotação, eu salvei algumas folhinhas, ó, algumas folhinhas, vou colocar pra brotar. Então, é uma planta também que é sensível aí ao excesso de água, tá? Esse fungo entrou por causa de haste floral, gente, é uma planta muito prolífica, infelizmente, ficou só isso aqui, esse caulezinho e as mudas que eu retirei, vou mostrar pra vocês, fiz um vasinho com as mudas. Então, é uma planta que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, ó, olha aqui, que linda das mudinhas dela. Ainda bem que eu consegui salvar essas mudas, gente, porque senão eu ia perder toda a minha planta para esse fungo, tá? Muito cuidado aí quando vocês forem retirar haste floral dessas suculentas que são mais sensíveis de todas, porque qualquer suculenta, gente, pode ter, ser acometida aí pelo fungo através da haste floral, né? Você corta muito rente ao caule, então o ideal é deixar um pedacinho, não cortar tão rente ao caule. Esses dois casos eu quebrei a haste, então eu quebrei ela bem rente ao caulezinho da planta. O que que aconteceu? Fungou, né? Deu a abertura aí para um fungo e eu quase perdi a minha planta, né? Outro lindo também que não pode ser cultivado no tempo, gente, esse aqui é fungador mesmo, tá? É o Pedra da Lua Pachifiton ovíferum. É uma planta linda, maravilhosa, porém é uma suculenta que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente. A gente tem que ficar de olho por causa do fungo, tá? Fungo de caule. Esse aqui eu já comprei ele e já chegou fungado. Então, ele ficou, por isso que ele tem esse caule peladinho por causa de fungo, tá? E as folhinhas brotam, mas eu ainda não tive coragem de tirar a folhinha para brotar porque tem pouca folha. ele cresce muito devagar, tá vendo? Olha aqui as folhinhas crescendo e vai dar arte floral. Quem sabe, eu não sei o jeito que é as florzinhas da arte floral, quem sabe dá para mim tirar alguma folhinha, né? Vamos ver como que é. Primeira vez que ele vai dar flor. Então, é uma suculenta aí de difícil cultivo que não dá para vocês cultivarem no tempo e tem que ter um pouco de atenção com essa linda, tá? Que ela é suscetível ao fungo. Gente, eu vou ficando por aqui. e eu espero que vocês tenham gostado aí da seleção de hoje. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus.